Eu estou no restaurante Flores de Hollywood e aqui está muito barulho, então eu não vou falar muito no vídeo, porque senão vocês não vão conseguir me escutar. E o que tem nesse restaurante? São algumas coisas, acessórios, roupas que são usadas em filme. Então me acompanhe, vou mostrar bastante esse restaurante e ele é muito legal. Nossa, quanta coisa legal! Olha, é do Freddy Krueger, o Freddy Krueger daquele filme, você não assistiu, né? LGDS A gente vai descer para continuar, porque o restaurante é bem grande. Aqui na casaria também tem outras coisas. Muito obrigado! Essa roupa foi usada no filme Titanic nessa parte da cena. Foi nesse andar que eu jantei, olha só que legal, uma calda de sereia, mãe, 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 assim, deixa eu ver... E olha só, a gente andou, eu não gostei muito de andar na frente daquele seta moça, eu não vi o filme, só achei ele meio nojento. E olha só, eu não vi o filme, só achei ele meio nojento, eu não vi o filme, só achei ele meio nojento. E olha só, eu não vi o filme, só achei ele meio nojento, eu não vi o filme, só achei ele meio nojento, eu não vi o filme, só achei ele meio nojento. E olha só, gremlins, gremlins. É isso que eu vi, gremlins. Agora eu acho que é pro último andar, porque a gente tá no segundo. E aí, eu não vi o filme, só achei ele meio nojento. E aí, eu não vi o filme, não vi o filme. E aí, eu não vi o filme. Eu não vi o filme. E aí, eu não vi, eu não vi. Vamos lá. 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 Aqui, o show de Truman. O show de Truman Show. A gente já está na entrada, né? Aqui, olha. Aqui, alguns artistas, ou você leva o piso, né? Como é o nome? Essa assinatura, filha. Essa assinatura. Essa mão é do Arnold Schwarzenegger. Essa mão é do Arnold Schwarzenegger. Não, mãe. Estou perguntando o que é isso. E essa mão é do Sylvester Stallone. São donos daqui, né? E dentro da bola é esse restaurante. Sim, vai. Vamos lá. 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 ver o vídeo, pessoalmente, na sua frente. Então, agora está chovendo, mas a gente veio aqui para mostrar... Para vocês, aqui é a bola do Planet Hollywood. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Um beijo!